Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Pio Médico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. E aí sim, entendendo de grã, entendendo de processos infecciosos, entendendo de microbiota normal, aí eu estou apto agora a entender o que? E como que eu vou colher o material? Como esse material tem que chegar ao laboratório? Lembrando que o pus, ele não é o melhor material. O pus, ele é formado por células vivas e células mortas. A maior parte do pus é formado por neutrófilos mortos, células epiteliais mortas, células de tecido cognitivo mortas, bactérias mortas ou vírus, se for o caso da infecção ou leveduras, tá bom? Então o pus não é o melhor material para se fazer cultura. Então eu tenho que drenar o pus, olha lá, eu tenho que abrir o local da lesão, criar um campo estéreo, drenar o pus e lá dentro, né, que eu vou encontrar, depois que eu drenei o pus, olha só, já não tem pus, já está saindo só o sangue vivo, aí sim eu vou fazer uma anticepsia do local, retirando a microbiota normal do local, né, entendendo que a microbiota normal, o que que está aqui fora? Estafilococcus epidermidis, a probabilidade de ser epidermidis é grande, mas pode ter áureo junto ou outros tipos de estafilococcus, então com uma única passada, tá bom? Olha lá, é uma única passada mesmo, pessoal, eu vou fazer a anticepsia. Se eu voltar com o mesmo algodão no mesmo lugar, né, a primeira vez eu limpei, na segunda vez eu estou sujando, aí eu vou pegar o suave, vou no local da lesão, vou fazer a coleta do material, né, já sem pus e vou colocar no meio de transporte e aí dentro do laboratório, aí eu vou, né, qual meio de cultura eu vou utilizar? É um meio seletivo? É um meio não seletivo? Pessoal, dê preferência aos meios não seletivos, visto que você não sabe o que pode crescer ali, se é gram positivo, se é gram negativo, se é levedura, é, então dê preferência aos não seletivos. A gente coloca o meio seletivo no processo de cultura, quando a gente já sabe, por exemplo, naquele caso que tinha infecção por gram positivo e gram negativo, eu já sei que no outro dia vai crescer tudo misturado no agersangue, aí eu vou lá, né, sempre tem um material de origem que começou a semear dura, eu vou, pego mais um pouquinho daquele material e coloco no meio seletivo só para no outro dia crescer separado, mas são alguns casos que acontecem isso, né, a maioria são infecções monomicrobianas, né, no caso das infecções urinárias, né, só aquelas infecções como escara, é, infecções por queimadura, né, que são infecções polimicrobianas, ferida operatória, né, mas ainda assim há uma probabilidade muito grande de ser monomicrobiana, então qual meio seletivo, eu vou escolher, meio seletivo ou meio não seletivo, qual ager que eu vou escolher, né, então dê sempre preferência aos meios não seletivos e você vai ao laboratório, né, colocar sempre, né, é um caldo sempre, pessoal, coloca um caldo, né, eu vou explicar por que, um meio não seletivo, tá bom, e um meio seletivo para gram negativo, por que? Se tiver gram positivo vai crescer aqui, se tiver gram positivo e gram negativo, gram negativo já vai crescer aqui, e se ainda tudo, né, você tiver dificuldade de gravar essa sequência, né, o Ministério da Saúde tem, né, um manual que eu vou veicular no grupo de quem está participando do análise clínica e imersão, quais meios de cultura e quais materiais você deve utilizar e qual a sequência? Bom, a sequência é sempre essa, eu vou pegar o meu material que eu colhi lá daquela secreção, vou destampar o meu tubinho não seletivo, um ager BHI ou um tio glicolato, aí eu vou pegar e dar dois mergulhinhos no caldo, fazer uma bolinha no ager sangue e uma bolinha no ager maconque, que seria o meio seletivo. Ah, mas eu não vou contaminar esse meio para esse meio para esse meio, diz que eu usei o mesmo suave, pessoal, tem que lembrar você que esses meios são estéreis, tá bom? O que eu não posso fazer é passar primeiro no meio seletivo e jogar no meio não seletivo, porque eu vou estar trazendo a seletividade desse meio para cá. Por exemplo, o ager maconque, ele tem cristais de violeta e sais biliares. Qual que é a função do cristal de violeta e sais biliares do ager maconque? É inibir o crescimento de bactérias gram-positivas. Os gram-positivos não suportam a presença de sais biliares, não suportam a presença de cristais de violeta. Então, neste caso aqui, se eu pegar e semear primeiro no ager maconque e depois vir para o ager sangue, que é um meio não seletivo, eu vou estar arrastando cristais de violeta e vou estar arrastando sais biliares para o ager sangue, tornando o ager sangue, pelo menos naquela região em que eu esfreguei o suave, um meio seletivo. Então, o que eu não posso fazer é primeiro semear no meio seletivo e depois semear no meio não seletivo. Eu tenho que obedecer essa sequência. Primeiro caldo, vamos lá. Primeiro caldo não seletivo, depois um meio sólido não seletivo e depois um meio sólido seletivo. Depois que eu fiz isso, eu vou tampar o meio não seletivo caldo, colocar na estufa, tá bom? Vou pegar a minha alça onde eu fiz a bolinha com o suave e vou fazer a estria. Primeiro a estria em um plano, certo? Esse é o esgotamento de alça. Depois eu vou fazer em um outro sentido. Então, por fim, em um terceiro sentido, eu vou fazer essa semeadura, tá bom? Para no final obter, então, colônias isoladas, tá bom, pessoal? Por quê? Quando eu faço esse movimento, aí eu vou com a mesma alça para o ager seletivo, ok? Ah, pessoal, vai contaminar. Pessoal, eu estou lembrando a vocês que os meios são estéreis e o que eu estou semeando aqui é o mesmo material. Então, se estiver contaminado é pelo material que eu quero identificar, tá bom? E é justamente isso. Eu vou pegar e vou semear agora no meio seletivo. Na onde eu esfreguei o suave, obviamente, vai estar mais carregado de bactérias. Eu faço as primeiras estrias. Quando eu passo para o segundo plano, eu estou arrastando uma quantidade menor de bactérias, tá bom? E quando eu faço no terceiro plano, eu arrasto a quantidade mínima de bactérias. Por isso que eu chamo esse método de esgotamento de alça, ok? E aí, basta eu pegar isso tudo e colocar na estufa 37 graus Celsius. Por que tem que ser 37 graus Celsius? Porque a maioria das bactérias de interesse clínico, médico, humano, elas são bactérias mesófilas, mesotermófilas, que crescem em uma temperatura ideal de 37 graus Celsius, tá bom? E aí você consegue colocar isso na estufa, tanto os caldos quanto as placas, em meios sólidos e os meios inclinados. Você consegue fazer com que haja crescimento microbiano otimizado em 24 horas ou em 48 horas, quando isso estiver em estufa 37 graus Celsius. Se no caso, né, você suspeita que seja uma infecção por estreptococos, você sabe que os estreptococos são micro-organismos, né, que tem preferência a uma atmosfera pobre em oxigênio e rica em CO2. Aí você coloca as placas em jarra com vela, tá bom? Então coloca uma jarra, tá bom? Você coloca uma vela e coloca os meios de cultura que você esteja suspeitando que seja estrepto. Como que você suspeita disso? Quando você fez o grã, você viu se aquele copo ali é sugestivo ou não de estrepto, porque os estreptos formam cadeia. Você coloca isso tudo em placa de petre, né, os meios líquidos em jarra com vela, porque o fogo vai consumir o oxigênio do ambiente e vai gerar CO2, criando uma atmosfera aqui dentro, interna, rica em CO2 e pobre em oxigênio, que é favorável ao crescimento de estreptococos, que são micro-organismos que crescem melhor em microaerobilose, ou seja, em baixa tensão de oxigênio. E quando você faz o jarra com vela, você consegue promover esse tipo de atmosfera, ok? Então, dentro dessa perspectiva, você coloca a jarra com vela tampada, vedada, dentro da sua estufa também, porque você criou a atmosfera, agora você precisa deixar a temperatura ideal. E qual a temperatura ideal? 37 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, olha só, por que eu utilizei um caldo enriquecido aqui? É simples, pessoal. Eu já vi casos, né, e é por isso que nós usamos o caldo enriquecido aqui, em que as bactérias não crescem em meio de cultura sólido, porque elas já estão muito desgastadas, porque já estão vindo de um processo inflamatório, onde estão recebendo porrada ali do sistema imunológico. Provavelmente esse paciente já usou antibióticos, ela já recebeu porradas de antibiótico, tá bom? Essas bactérias já estão desgastadas, então elas não têm força suficiente para crescer em meio sólido, mas elas crescem em meio líquido, tá bom? É diferente de quando a bactéria está viável, ela cresce tanto em meio líquido quanto em meio sólido, mas eu já vi casos, cresceu só no meio líquido, no outro dia não cresceu nada em meio sólido, e se eu utilizar só meio sólido, qual seria o meu erro? Eu ia liberar no outro dia, eu ia esperar mais 24 horas, em 48 horas não ia crescer nada, eu ia liberar a cultura negativa. Então, é por isso que eu sempre insiro um meio não seletivo, porque eu já peguei vários casos assim, cresceu só no meio não seletivo em caldo, não cresceu no meio de cultura, e no outro dia que eu fiz, peguei daqui, como a bactéria, quando ela cresce no meio de cultura líquido, ela recuperou sua força, e eu consigo ressemear ela em um meio não seletivo, sólido, e ela consegue crescer muito bem. Essa é a função do meio caldo não seletivo, nas culturas, justamente para evitar um falso negativo, que acontece, certo? E aí um meio não seletivo, para crescer qualquer coisa, seja grã positivo ou seja grã negativo, e pelo grã, eu vendo que tem bactéria misturada, eu posso usar um meio seletivo, para separar, no caso, uma conca, vai separar os grã negativos, dos grã positivos, vai crescer no maconca e só grã negativo, por quê? Pela presença dos sais biliares, e pela presença dos cristais de violeta, que inibam o crescimento de grã positivo. E se eu perceber que tem grã positivo também, eu uso um meio seletivo, por exemplo, um agar sangue colúmbia, o agar sangue colúmbia, ele contém cristais de azida, onde favorece o crescimento de grã positivo, e inibam o crescimento de grã negativo, aí é o contrário, só vai crescer nele grã positivo, e eu consigo separar o grã positivo do grã negativo, em espécimes clínicos, cujo grã, eu percebo que existe a presença dos dois tipos bacterianos, grã positivos e grã negativos. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, que por sinal é uma aula de abertura, é uma aula gratuita, você conseguiu pegar uma grande quantidade de informação, sobre grã, sobre semeadura e sobre microbiota normal. Certo? A partir da aula número 2, a gente vai começar a aprofundar de forma, as identificações bacterianas, como que eu tenho que fazer, e aí eu sempre falo, você encontra muito material pela internet, mas material de qualidade, você não vai encontrar com facilidade. E quando existe, eu já vi vários materiais pela internet, fiz uma pesquisa recente, para ver se tinha melhorado, eu encontro alunos, dando alguma videoaula, falando de medicultura, eu encontro até professores bem intencionados, tentando falar sobre microbiologia, mas por não serem microbiologistas, acabam cometendo erros, e falando coisas erradas, e ensinando coisas erradas. Por melhor que seja a intenção. Então, para aprender de verdade microbiologia, siga o raciocínio de microbiologistas, que já estão no mercado, e que já atuam dentro da área, que não vão te ensinar coisas erradas. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo dessa aula gratuita, o link para você entrar nesse curso de imersão, e aprender definitivamente o que é microbiologia, libere laudos sem medos, faça microbiologia sem medos, tá bom? E comece a criar a sua subjetividade microbiológica sem medos. Tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, coloque isso, é importante, para que replique isso, é importante que muitas pessoas tenham acesso de vídeos de qualidade, na internet, porque realmente tem muita coisa, mas é muita coisa mal direcionada, é muita coisa que não tem foco, e quando você não tem foco, não tem objetivo, você acaba perdendo a qualidade. Então, grande abraço para vocês, pessoal! Tchau, 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 tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto